Brasil Baranil aqui, quem fala é São José com mais um vídeo Pipipoca dos cartões, é o melhor que tá tendo é o BMG Pessoa Física e Pessoa Jurídica CNPJ Rapaz, depois que eu fiz o vídeo ontem, eu recebi vários prints hoje E vou mostrar pra vocês aí, as aprovações Porque, você sabe, desde o começo do canal a gente sempre mostra print de aprovação E nunca mais eu mostrei print de vídeo aí Bico Seco pra cartão, né pessoal? Mas, quem tem aí CNPJ e tem a conta BMG Pessoa Física Agora dá pra pedir a conta PJ e com limite bom Eu fio aqui pro menino, pessoal, a manteiga dele é teu Não é pra todos, tá aprovando também, viu? Eu fio aqui pro menino, você vai aqui, ó, nesses três pontinhos Aí vai aparecer aqui, ó, troca de conta Aqui, ó, troca de conta Aqui embaixo vai aparecer a conta Pessoa Física e Pessoa Jurídica de baixo Vou aqui pra você ver, ó, e vou mostrar o limite Vou aqui de novo Vou mostrar aqui o cartão, ó, ó, o cartão É ajuste de limite Veja aí que a manteiga derreteu pro menino aqui Veio só débito aqui pro menino, né? É, pessoal É, veio só débito aí quando eu mostro aqui pro cartão, ó Na pessoa física ele tem 250 contas ali em cima Debitão, né? Derreteu por aqui É, débito Mas, meu amigo José, José Carlos, né? Ele tinha só 350 no físico e aprovou 400 no crédito Vem, vamos de print? Vamos lá, ó Pessoal, lembrando também, ó Você não está legível para abrir a conta BMG Empresa Pessoal, é só pra MEI e só pra MEI Quem é limitado não abre, certo, pessoal? Quem tem CNPJ tá em empresa grande, limitado, aqui não tá disponível Pelo enquanto, só para MEI, MEI Simples e ME Aí dá pra abrir Vamos lá, o sprint? Vamos sentar o dedo Vamos sentar o parabéns, meus amigos, que foi aprovado aí Meu primeiro aqui, ó Foi meu amigo José, né? José, 4200 Edinaldo também, 400 Aí, deixa eu ver Edinaldo aqui, ó Bom dia, gente Sentei o dedo na conta Empresa BMG foi aprovado com limite aí Em espera Esse limite de 4200 Né? Cartão virtual aí Já sentou o dedo, né? 4200 É Até agora, o menor limite que eu vi foi 4200, né? Esse aqui foi o débito aí, ó Mostra logo em cima, débito Esse aqui é o de É o Carlão, né? 30k, mas esse aqui é pessoa física Mas também aprovou o Carlão Meu amigo aqui, ó José Alberto 10 mil reais Hoje, viu, pessoal? Foi hoje 10 mil reais é o Beto aí Mais um aqui, ó Meu amigo Paulo César Foi o maior limite que eu vi 20 mil reais Ele tem 20 na pessoa física E aprovou 20 mil também na pessoa jurídica Débito e crédito Cartão múltiplo BMG É Depois que eu fiz o vídeo ontem, as pessoas sentaram o dedo E quem não fez ainda, faça Viu? Quem tem que ser me perguntado aí Empresa da OMEI OME Ilimitado não faz Mais um aqui, ó Meu amigo Carlão Lá de Gravatá 13k e 400 Foi aqui Só manteiga na vento Cadê não, Carlão? Mais um foi Mais um aqui de 4200 Esse aqui foi de Ednaldo Teve mais Esse aqui é o mesmo de Paulo César Né? E esse aqui foi o meu ontem De 4200 Né? O meu de 400 Aprovado ontem Isso aqui foi o de hoje Fizeram a conta ontem E hoje já aprovou Aí limite de 4200 Até 20 mil reais Meu amigo aí É Carlão Foi 13.400 Eu disse 15k Quase a sério Eu disse a Paulo Vai ser 10 ou 20 Foi 20 Foi aqui Só manteiga na vento Zé Uberto também Olha Pessoal A pessoa ser aprovada No jeito que tá Bico seco pra cartão Um limitinho desse De 10, de 4, de 20 De 13 Não é fácil não, viu? Tá difícil pra cartão E você sabe que Você conseguiu um limite Nesse assim Nesse tempo 4.000 10.000 É mesmo que ser 100, viu? É ou não é? Pico seco Geral pra cartão aí Né? E E o BMG aí Empresa É o melhor que tá tendo Quem não tem Aí derrete, né? Mais um aqui de 4.000 Hoje também Aí na conta Empresa Do BMG Aprovando em massa Quando se fosse geral Era todo mundo Né? Mas não Negou um bocado também Aí Então é em massa Aprovando em massa aí O BMG Empresa Obrigado Brasil Até o próximo vídeo E parabéns aí Os inscritos que foram aprovados E aqueles que não foi Fazer o que, né? A manteiga derreteu Obrigado Brasil Diazê Pra não esquecer Senta, dedo no like Compartilhe Se inscreva Comente Vamos pra frente Porque vai Vem gente Querendo pegar Gente Beijo 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 Logo Beijo Obrigado.